E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal aí, né? E hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo de Farms Coelho de 2013 E um pouco mais da nossa série 1 milhão, 1 primeiro milhão, beleza? Como vocês podem ver aí, nós temos um pouquinho mais de R$ 179 mil, né? Estou muito bem, estou se mantendo bem na fazenda Então também, como vocês podem ver ali em cima no desenho, né? Nós estamos aí com o nosso rodotrem, que eu estou mostrando para vocês aí O rodotrem é chamado de trem das ruas, né? Que é um caminhão que carrega várias caçambas, né? E essa aqui é uma caçamba bem bacana, eu vou estar pegando uma tarde para ir para a nossa silagem lá agora Eu estava terminando de colher os fêmeos ali, né? De colher, não, de fazer os fêmeos E aí eu vou estar mostrando esse rodotrem aí É bem legal o rodotrem, porque ele cabe em 300 toneladas praticamente, né? 100 toneladas cada caçambinha aí, né? E eu vou estar pegando um atalho aí Porque eu acabei comprando aquela fazenda de silagem Que tem lá perto daquela venda de grãos lá, né? Porque a gente tem que estar indo devagar aí E eu vou estar chegando lá daqui a pouco E eu vou estar mostrando para vocês também um mod bem legal aí Que eu comprei Que é o mod da crônia aquela Para colher a silagem Que ela colhe sozinha Mas deixa eu passar chegando lá que eu vou mostrar melhor E é bem legal, assim, o rodotrem aqui, né? Faz parte do pack aquele da... Da carta de pilar Nós temos uma boa acenação aí hoje, né? Então não está dando para ver nada Porque a gente tem que estar nublado Mas acho que é mais outra gente lá Eu tive um bom tempo sem gravar vídeo Porque eu estava jogando Rust, né? Vou estar deixando o link aqui em cima Do vídeo que eu fiz do Rust E o link do nosso... Do nosso... Do nosso cérebro aí Agora a gente está com o cérebro de Rust E eu estou jogando bastante o jogo novo aí No jogo de sobrevivência É tipo o Infestation aí Tipo o DayZ E é um mini-craft melhorado Vem dizer aí, né? Então, tá bom Tem que mostrar o nosso rodotrem aqui, né? Gostar ele que assim Eu vou estar colhendo uma sensagem aí Vê o que bacana aí Essa frisca sanguinha da Cate A Cate que todo mundo sabe Não é uma... Vou desligar o motor aqui A Cate todos sabem Que não é uma... Não é uma... Não é uma... Não é uma marca tradicional Nas fazendas aí, né? Na agricultura E sim construções Escavações e tudo mais Mas é um parque que eu gostei bastante Ele está bem completo, né? Tem... Está ajudando bastante O caminhão me corte Vê ele carrega Essas três caçãs Belecente na helada Cada uma, né? E não reempina a frente Como os outros modos reempina E galera O mais importante Que eu achei legal É esse mod aqui, ó Essa aqui é a A Crony Big... É... A Crony Big X A Crony Big X A Crony Big X A Crony Big X Eu esqueci o resto do nome, mas é A Crony Big X Eu esqueci o resto do nome, mas todas A Crony Big X Você pode estar levantando Para dentro da faca também, né? Só que essa aqui é uma slide Que é feita para... Para fazer fertilizante, né? E eu vou dar a mostrar um pouquinho mais Nesse mod aqui Deixa eu estar chegando lá na... Naquela parte Mais espaço lá Note que ela é bem grandona, né? Ela tem pisca aí, né? Aqui no... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó No 2, na tecla 2, você desliga o alerta, né? Tem alerta aí Bom... Na tecla 1, você tem que o pisca da direita Na tecla 3, você tem que o da esquerda, né? O meu caso aqui, na tecla 1, você vai estar ligando da direita Da esquerda E na tecla 2, na tecla 3, você vai estar ligando da direita Outra coisa que ela tem também, bem legal Estou mostrando aqui, ó E aí, eu vou chegar aqui nos cantos do que está mais fácil para mostrar Na tecla 5 Na tecla 4 Ela troca para pneu, ó Olha que bacana aí E na tecla 5, ela troca para aqueles pneus grupos aí, ó Que são mais reforçados, quatroleiros e tudo mais, né? E na tecla 4, você vai estar usando as esteiras As esteiras são um pouco mais difíceis de manobrar, né? Ela acaba sendo babacana, né? Nas árvores e tudo mais, ó E nota que quando você dá um tiro assim Até a 2, 3, 60 Ela gira junto as esteiras ali, né? E você vai estar apertando o J E ela fica as esteiras fixas, ó Notem que as esteiras de trás ficam fixas A gente se mexe, tipo, mudando um pouco mais na manobra, né? E você vai estar apertando o K Ela vai estar girando novamente, né? E deixa eu ver aqui Você vai estar apertando o J Para estar lá para o relógio Deixa eu achar aqui uma outra coisa que ela tranca Ela tranca o giro desse wave, eu acho Eu sei que ela tranca Em algum comando ela tranca o giro aqui, ó Aquela fase ela acaba trancando Mas isso só dificulta mais a manobra Eu prefiro ir na cima Com o nosso J ativado, ó Ou seja, o K ativado E as esteiras começam junto ali E elas fazem a manobra junto com a gente, ó Fica mais fácil de manobrar ela Ela responde bem os comandos Mas vamos o que importa aí Que é botar ela para colher Para mostrar para vocês, né? Você vai estar apertando Vamos estar botando ali Que ela vai fazer o processo sozinho mesmo Chegando aqui Você aperta H E volta o nosso trabalhador A fazer o serviço E ele já vai Automaticamente colhendo Vamos apertar o H E os baratos estão E vou dar uma ré aqui Aí, beleza? Vamos apertar o H E eu mesmo vou fazer a seleção lá atrás Porque senão ela vai Ó, vejam que ela Senão ela vai Não vai começar a colher direito, ó Vejam que ela levanta Essa caçamba aqui, ó É bem bacana Ela levanta a caçamba E já pode jogar ela E você já joga automaticamente Lá pra dentro, ó E essa aqui ela é uma É uma colheitadeira de silagem real, né? Você pode estar acompanhando Eu vou deixar um link Um link aqui, ó De uma dessas aqui operando real, né? Uma de verdade operando É bem bacana Vale a pena Cumprir o vídeo aí Eu vou deixar Vamos botar lá Ela é bem estranha Pra manobrar com as esteiras, né? Ela não corresponde bem Com os comandos E você conseguiu Com os pneus, né? Um pouco diferente, né? Não faz mal Eu vou botar lá Vou botar lá colher aí Ó, vejam que ela Colhe automático Eu vou jogar a silagem lá pra dentro E depois você vai estar Encostando o caminhão aí E vai estar pegando bem tranquilo Outra coisa Eu comprei com as caçambas Como eu falei, né? Acabei colocando aqui No cenário Pra não vender, né? Porque nós estamos Um mobilião aí Mas eu acabo comprando Alguns mods aí E acabo Acabo tendo que Acabo tendo que Ficar com eles Pra não vender Porque essas caçambas São bacanas Mas elas não carregam a silagem Eu trouxe lá pra cá Porque eu achei que ela carregava a silagem Mas tem caçambas especiais Pra carregar a silagem, né? Voltando lá pra Bom, nós temos aqui Outro detalhe, ó Nós temos um carro aí, né? O fazendeiro agora Tem um carro Eu achei legal Essa BMW aqui Vou fazer uma voltinha Para mostrar pra vocês É bem bacana Vejam que ela é Bonitona por fora Ela é bem real, né? Ela é bem brilhosa Lembra muito os carinhos do GTA lá Pra quem não conhece Os carinhos coloridos do GTA É bem bacana O interior dela é muito feio Muito não feito Eu achei Mas beleza O dia tá nublado Dois, né? São 7h20 da manhã E tá bem escurão Bem fechado o tempo Mas não é isso aqui O foco não é o nosso carro Eu vou estar comprando Novos carros aí depois Mais posteriormente, né? Conforme a grana for sobrando Eu vou estar comprando Alguns carros melhores aí Eu quero uma caminhonete Quer ver se eu acho Uma caminhonete bem bacana Pra nosso fazendeiro Fazendeiro que é fazendeiro Que tem caminhonete Não é carro Carro esporte Carro esporte é pra playboy Voltando lá, né? Vamos lá ver Nossa slideira lá Não sei o que ela tá fazendo Ah, é Às vezes dá esse bug, galera Ela começa a fazer esses indisigns Aqui, ó Eu ainda não descobri porquê Uma língua, você tem que estar apertando o H aí, ó Mas é justamente por causa das esteiras, né? Ela começa a fazer esses indisigns aí Mas eu vou estar tentando descobrir depois Se alguém souber porquê, ó Fazer isso A primeira ida ela vai tranquila Depois aí ela volta para os indisigns Então vamos estar tocando aqui Se ela vai reta Vamos ver se ela agora vai reta E eu Não tá indo, beleza? Vai pegando reta Agora ela vai pegar parede E aí, ó Vejo que já tá ali que tem 4%, né? A gente pode estar indo lá pegando o nosso O nosso rolo-train, né? Que é bem legal Aí você pode estar apertando o G ali Vejo que clareia o reboque que você quer, né? Clareia tanto o reboque como a dole ali, ó Vejo que clareou a dole, né? Notei aqui, ó Clareou o caminhão, clareou o reboque e clareou o dole Clareou o reboque e clareou o dole Aí você pode estar escolhendo um pouco Você quer largar e até mesmo pegar depois Na hora de engatar É um pouco chato de engatar Aí você tem que ser bom na manobra Mas é beleza, é beleza Quase que bati no portão ali Tem uma reladinha lá Esses carros atrapalham bastante o processo aí na fazenda, né? Eu acabei botando umas barricadas para segurar eles Vejo que ali ela já parou, né? Aí você vai estar chegando Quase que eu bati ali na frente dela O ponto de chegar pela frente Aí você consegue encaixar legal aqui embaixo dela E aí ela já começa a largar Você pode também tentar acompanhar ela Mas aí com o mototrinho fica meio difícil de acompanhar ela, né? E esse mototrinho é legal porque ele pega quase toda essa plantação aqui, né? Aí você acaba tendo um trabalho rápido e eficiente, né? E isso é o que importa E volvendo a falar, né? Os veículos da Cate não são muito conhecidos no agronegócio, como dizem, nas fazendas aí, né? São mais escavações e obras Mas é um parque que me agradou bastante E aí você consegue transportar legal Bom, você consegue pegar legal a primeira aí, né? Óbvio que as outras lá atrás não tem burro que a gente tem, né? Porque ela é muito pequena ali o esquema A coletadeira ali é pequena, né? A ver é que ela é bacana Ela faz o serviço sozinha, você não precisa estar acompanhando E esse caminhão aqui, ó Eu acabei ficando com ele, ó Eu disse que era bem legal Esse caminhão, ele... Ele é bem completo, eu já mostrei no último vídeo aí, ó Tá ligando ele aqui O espinho tá pegando ele Eu ia me desfazer dele, mas acabei ficando com ele, né? Porque ele é bem completo também Ele ajuda bastante nos aquazeiros a fazer Ah, esse aqui é o Wain Esse aqui, o destaque dele é no Wain Eu vou estar tirando ele daqui Tem uma pedra ali Veja que legal, ele tem a luz de ré, hein? O que é que eu vou pegar aqui, espera aqui Ah, freio de mão Tem freio de mão aí puxado Se não tiver freio de mão puxado, ele... Se tiver freio de mão puxado, ele... Se tiver freio de mão puxado, ele acaba não saindo do lugar Mas beleza Depois eu vou estar colocando nesse implemento aqui O esquema pra fertilizar, jogar o esterco Ou seja, a bosta da vaca lá no campo, né? Eu vou estar mostrando pra vocês também E o mais principal O mais principal aqui é esse outro mod que eu acabei comprando Baixando e comprando, né? No caso, eu estava comprando um mod Que é essa plantadeira aqui, né? E ao mesmo tempo ela fertiliza, né? Você usa um tratorzinho aí que eu posso pegar Os implementos lá atrás, na frente, né? E eu vou dar uma série pra vocês Que ele é super rápido pra colher E pra fertilizar e pra plantar, né? Estou chegando ali Eu vou mostrar aqui já Uma partida é lá É lá que ele já ficou colhido, né? Na verdade eu vou até deixar mais um pouquinho aqui Enquanto a nossa silageira colhe lá Melhor Colhe um pouquinho mais, né? Eu vou deixar ele aqui, ó Mas eu vou mostrar pra vocês que ele é bem grande, ó Você vai estar apertando o X aí, ó E vai estar abrindo a plantadeira E essa aqui é uma plantadeira bem boa Porque ela planta cevada Planta canola, planta gringo, planta batata E planta batata doce também E grana e milho também Mas ela faz parte do molde E até eu botei esse molde pra facilitar um pouco Porque a minha plantadeira tá demorando demais Você passa pra frente ali, né? Abre o fertilizador, ó Ele é bem grandão também, ó E esses carrinhos só atrapalham um pouco aí Às vezes os implementos chocam com eles, né? E hoje aí amanhã Eu vou ser uma manhã nublada Eu acho que ia fazer um meio de dia Acabou aparecendo uma manhã nublada Aí foi muito legal Eu terminei aqui nessa aqui Quando todos viram, né? Eu tava fazendo um viram no vídeo anterior Eu comprei esse terreno 01 aqui Esse lote 01 Aí eu tava terminando agora pela manhã De juntar, de fazer os fênus, né? Agora falta juntar É que eu vou estar juntando eles aí Pra ajudar o nosso no outro vídeo Mas vamos voltar lá pra Do nosso carro Vamos voltar pro... Ah, outra coisa Eu tava mostrando pra vocês Escavadeira aqui Eu também disse que não ia ficar com ela Mas eu vou estar treinando mais um pouco Eu escomando dela E vai ser legal Você consegue pegar a merda das vacas aí, ó E tá colocando no... Chamar de esterro E tá colocando no... Naquele caminhãozinho Que eu falei pra vocês Mas eu acho que eu vou fazer isso no vídeo No próximo vídeo aí É bem bacana Essa escavadeira aqui Ela é bem real Mas eu vou mostrar pra vocês Depois no outro vídeo Então eu vou voltar lá É... Notem que eu comprei essas carretinhas Que também ainda não entreguei Eu não vendi elas Porque... Aí você acaba comprando E tendo que vender pela metade do preço Eu vou deixar espalhada No seu cenário Pra dar um charme a mais Eu acho que já dá pra pegar mais uma... Mais uma carga de silagem Notem que aí você pega uma vez E aí você fica com apenas 16% Apesar de ela carregar bastante Você ainda fica com 16% só São 300 toneladas de... De silagem, né? E essa aqui é uma silagem diferente Como eu falei no começo do vídeo Você vai tá fazendo... Você vai tá fazendo... Um fertilizante aí, né? Um fertilizante... Um fertilizante natural, na verdade, né? Veja que o rodotrim é bacana também É bem grande, ó É um rodotrim bem legal E esse aqui é um fertilizante Que eu vou tá mostrando depois o processo Como é que funciona aí direitinho, né? Eu até, na verdade, já vou levar essa carga aqui lá Vai dar pra colher... Na verdade, depois que ela termina de colher Você consegue colher as três Você consegue encher as três Desses caçambinhas aqui com toda a colheita, né? Toda essa coisa, inclusive, a estressação vai legal Dá praticamente 300 toneladas de silagem Outra vez eu já colhi aqui, ó E já... E já armazenei um pouco ali, ó Devagarzinho Essa trancela é muito chata Às vezes ela demora pra abrir O problema meu dessa... Desse rodotrim aí, ó Tem que abrir bastante pra fazer as curvas, ó E você não consegue tá... Você não consegue tá derramando a... Passando por cima da silagem duas vezes aí Porque senão vai trancar o caminhão Não tem alguém que você não tem que botar ali, ó Se eu fizer um monte só Se eu fizer um monte só, ele acaba trancando ali, ó Aí você tem que tá andando, ele vai dando os montinhos, ó E ele já vem espalhando ao mesmo tempo Se você acabar fazendo um monte só, ele vai acabar trancando o caminhão ali E você não consegue sair Aí depois você tem que limpar o caminhão com o trator e dar uma esmagada ali E uma boa puxada Eu ainda não comprei o... Tem que ficar agora que vai ficar difícil de sair Eu ainda não comprei a carregadeira, né O trator carregadeira que chama Que é... É o trator que a gente vai ter que pegar a silagem depois seca E tá depositando ali naquele pinturador, ó Tá mostrando pra vocês aqui, ó Você pega a capa carregadeira lá Vou comprar um trator possivelmente da Kátia, que eu achei bacana E você vai tá largando aqui, ó E ela vai tá levando esses tonéis aí Pra esses... Com esses... Cilos Não precisa chamar de silo E você vai tá pegando o fertilizante depois E você vai tá fazendo fertilizante natural aí, né Quando vai tá fertilizando na colheita aí É um fertilizante bom também Rende bastante na colheita Na plantação aí, um pouco mais aí Sempre fertilizar é importante E às vezes rende até o dobro aí Dependendo da... Do clima, né Vou dar uma relada ali É uma produção legal Aqui você tem que dar uma boa brinda Na curva aí, ó Essa grancelha é muito chata Às vezes não cancha o caminhão E é assim, galera Eu tô indo aí com um milhão, né E... Só que quando tô... Já tive várias vezes preste a chegar a um milhão Só que... O nosso... O nosso jeito que eu ganhei É tentar fazer investimentos, né Pra tá... Ganhando... Não só um milhão Mas mais... Um milhão Outra coisa também Que motivo de não tá... De não tá gravando vídeos aí Foi que... Eu... Eu baixei o mod daquele Paradise, né O mapa Paradise Um mapa muito grande Um mapa meio bacana Tô jogando um pouco Quem sabe Uma tarde eu faço um vídeo dele Mostrando alguma coisa do jogo lá, né Como é que é lá É que lá você planta em grandes proporções Pode em grandes proporções Aí você tem que... Tá até cuidando pra não ficar meio ativo no jogo, né Porque lá você tem muita coisa pra fazer Mas é bem legal Vou tá possivelmente trazendo um vídeo lá Eu tô usando o mesmo mod lá Porque lá você precisa de mods grandes, né Caminhão grande Tipo, você aqui que tá carregando bastante Senão você fica naquela de Vai lá, pega, colhe Vai lá, pega, colhe Então, tipo, um caminhão desse aqui Com três ou até quatro Caçambas Aí você consegue tá... Colhendo bastante E... Levando bastante, né E outra coisa Eu também tava tocando um pouco lá do... Da DLC, né Que é o Titânio Desse aqui Eu também fiz algumas coisas Lá talvez possivelmente eu faça um vídeo, né Não fazendo parte da nossa série Lembrando que seguiu o nosso sétimo vídeo, né E é isso aí, galera Eu mostrei o mod pra vocês aí hoje, né Tando pro canal aí Eu queria agradecer muito aí o pessoal que tá se inscrevendo, né O pessoal que tá gostando do vídeo Dos vídeos E é isso aí Vamos lá Eu tô tocando a série aí Vamos esperar o... Claro, no simuleto 2015 Espero que saia pra PC logo E eu vou tá fazendo essa série aí Possivelmente até chegar ao 2015 Vamos ver se eu não jogo de novo aí Mas é um jogo bem bacana Que me aprendeu bastante E é isso aí, galera Deja aquele like Curta o nosso canal Se inscreva aí Compartilhe nosso vídeo aí Comente aí, né Ajude com alguma coisa que eu não tô... Fazendo muito certo, né Eu acho que... O caminho é isso aí, mais ou menos E é isso aí, galera Obrigado Vamos ficar por aqui Obrigado E aí